Olá, bom dia a todos! Estamos de volta para mais um programa. Sentiram a nossa falta durante a semana? Nós sentimos a força e do programa, claro. Já sabem, não se esqueçam de visitar o Facebook, Instagram e o site da GMN. Eu sou Nívia Cristóvão. E eu sou Miguel Taveiro. Hoje, o Aprender em Dia vai ser de muitos nomes, como o jogo Descobre o Meu Nome, e de muitas cores, como o desafio Cor com Cor, Dama Score. E quem também está pronto para mais um novo programa é o nosso professor Rodrigo. Olá, professor! Até já! Até já! Vamos chamar para os nossos desafios de hoje a Jacinta e o Estevão, os alunos do CAFE. Venha mais! Então, tudo bem? Sim, tudo bem! Estão animados para o jogo? Sim, estão. Boa! Então, vamos falar de nomes. Em Timor-Leste, há muitos nomes. Nomes diferentes. Uns são fáceis de dizer e outros nem tanto. Temos aqui, nestes dois quadros, várias letras que juntas formam alguns destes nomes. E são, no total, quatro nomes que vocês vão ter de descobrir. Perceberam? Percebemos! Vamos! Então, vamos a isso. Vamos a isso. Eu seguro aqui. Vou segurar aqui e... Vamos começar. Podemos começar, então. Um, dois, três. Vamos lá. Ok, a Jacinta terminou. Ok. O Estevão também já terminou. Agora, vamos ver qual nome que a Jacinta acabou de descobrir. Jacinta, podes dizer qual nome? Agapito e Aquelina. Boa! E podes passar o microfone para o teu amigo? E Estevão também descobriu dois nomes. Podes dizer, Estevão? Sim, Jacinta e Eduardo. Acertaram. Boa, acertaram. Boa, acertaram. Algum de vocês lembra familiares, colegas, amigos que têm alguns destes nomes? Sim. Qual? Amigos, colegas? Amigos, colegas? Jacinta. Ah, Jacinta. Jacinta. Temos aqui a própria Jacinta. E por acaso eu e Miguel também temos dois amigos em comum, que é Eduardo e Agapito. Vamos aproveitar e dar um olá para os dois. Olá! Agora vamos para o intervalo, mas voltamos a seguir. A Jacinta e o Estevão voltam conosco para continuarmos a jogar e aprender mais coisas. Até já! Olá, outra vez! Estamos de volta para a segunda parte do Aprender é Diar. Depois de muitas letras e muitos nomes, agora vamos ter muitas cores. Vamos jogar cor com cor, dar mais cor. Neste saco eu tenho muitas bolas de cores diferentes. A Jacinta e o Estevão vão tirar duas bolas e vai adivinhar que cor resulta quando misturarem as cores que lhes calharam. E depois vamos confirmar no nosso cantinho das tintas as cores. Vamos a isso? Sim. Agora o Estevão vai tirar duas bolas do saco para adivinhar. Sim, Nívia, por favor, assegura. Qual cor? Amarelo. Amarelo. Boa! E outra bola? E outra? Vermelho. Sim. Vermelho e amarelo. Boa! E agora qual cor vai dar se juntarem estas duas cores? Laranja. Laranja. Vamos comprovar? Vamos a isso. Eu posso segurar para ti. E aí, vamos are mais Abilho e amarelo. E aí, vamos ver. Ok, depois vai misturar. Sim, então o Estevão acertou. Amarelo mais vermelho da laranja. Parabéns, Estevão. Sim, da mesma laranja. Amarelo e vermelho da laranja. Ele acertou. E parabéns, Estevão. Agora vamos à Jacinta. Eu vou passar o microfone para Miguel. Jacinta, tira duas bolas aqui. Assim, neste saco. Qual cor é essa? Amarelo. Amarelo. E qual cor? Azul. E Jacinta, que cor acha que vai dar quando juntar essas duas cores? Verde. Verde? Sim. Então vamos comprovar? Vamos a isso. Aqui é azul, sim. Aqui é azul, sim. Sim. E mostra. E a azul e amarelo dá mesmo. E a azul e amarelo dá mesmo. A azul e amarelo dá mesmo verde. E acertou. Muitos parabéns, Jacinta. Os dois empataram. Boa. Muitos parabéns aos dois. E agora vamos pedir ao professor Rodrigo para nos explicar qual é a diferença entre as cores primárias e as cores secundárias. Olá a todos. Então, as cores primárias são chamadas cores puras, que não surgem da mistura de outras cores. São vermelho, o amarelo e o azul. Não há nenhuma mistura de outras cores que permita que estas cores existam. As cores secundárias são formadas a partir da mistura entre as cores primárias. São compostas também por três cores. Laranja, verde e rosso. Na imagem que vai agora aparecer no ecrã, podem ver que cores são misturadas para resultarem em cores secundárias. A cor laranja surge a partir da mistura das cores vermelho e amarelo. A cor verde surge a partir da mistura entre as cores azul e amarelo. E a cor rosa ou violeta surge quando se mistura a cor vermelha com azul. Muito obrigada, professor Rodrigo, e até para a semana. E a vocês, muito obrigada por terem participado. Gostaram do jogo? Sim. Foi divertido? Sim. Então, temos estes prêmios para vocês. Para Estevão. Sim. Um bingo. E para... A Jacinta. A Jacinta. E termina aqui mais um programa. Na semana há mais jogos e desafios. Encontramos-nos no sábado. Porque na GEMN. Aprender é DIAG. Aprender é DIAG. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.